E olha só como é que são as coisas, né? Vegia paga o maior dividendo dos últimos 4 meses e investe 35 milhões em craze. Bom, finalzinho do ano passado eu fiz um vídeo que bombou, inclusive, aqui no canal falando dos dividendos do Vegia. E aí agora, fechando aqui, dia 30 de janeiro, 11h23 da noite, que eu tô gravando esse vídeo pra falar novamente de dividendos, só que agora falando do maior dividendo dos últimos 4 meses. Mas e aí, o que será que aconteceu de lá pra cá que mudou? Bom, é o que eu vou comentar no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir pra você dar aquela força. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, aproveita, deixa o seu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Se você também não quiser perder nada, já clica aí no sininho, ativa as notificações. Pra fechar, se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento da sua carteira de investimentos aqui na XP, tá? Eu sou assessor vinculado à XP, me manda uma mensagem no Instagram, ele tá aqui na descrição do vídeo, o linkzinho. Aproveita e me segue lá também, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião, te apresento como é que funciona a assessoria, se fizer sentido, a gente avança. Beleza? Galera, vamos lá. Vegia11 paga maior dividendo dos últimos 4 meses. Galera, então saiu o relatório gerencial, inclusive eu tô com ele aberto aqui, tá? Vegia informou aí um resultado de 8,7 milhões em dezembro, menor do que o que foi reportado no mês anterior, tá? E daí, fundo também investiu aí 35 milhões em novos CRAs, tá? Os dividendos foram de 12 centavos por cota. Quando a gente faz aqui, olha no Status Invest e vê a comparação, tá? A gente vê que é realmente um patamar superior ao último patamar que tinha sido de 10 centavos. Então, a gente teve um aumento aqui de cerca de 24% nos dividendos pagos, tá bom? Então, a gente saiu ali do patamar de 10 e foi para um patamar de 12 centavos por cota, que foi pago aí no dia 18 de janeiro. Então, esses rendimentos correspondem a uma rentabilidade líquida de CDI mais 5,2 em cima da cota patrimonial, tá? Então, é um resultado aí bem interessante. No momento que a gente está falando aqui, o PVP do Vegia está em 0,95, tá? A patrimonial está em 9,54, tá? O fundo está ali a 9,2, tá? E é um fundo bem interessante, tá? Ele tem quase 4 milhões aí de liquidez, mais de 160 mil cotistas, tá? Realmente é um fundo que vale a pena estudar. Não estou recomendando a compra ou a venda, só falando que realmente vale a pena estudar. Ano passado, ficou muito marcada aqui a questão do Kralangiru, que é um ponto que a gestão informa que está ali monitorando, está acompanhando, essa situação ainda não está resolvida, mas dá para se dizer que o mercado já, enfim, já passou por cima disso, já não se preocupa mais com isso. Bom, mas vamos lá. Fundo estava ali no patamar de 10 centavos e foi para 12 centavos. O que que explica isso? Uso de caixa, pessoal. Quando a gente pega aqui a distribuição de resultados dos últimos 3 meses, tá? A gente olha que o fundo usou caixa. Outubro, novembro, o fundo fez caixa, tanto que a gente observa o quanto que o fundo teve de receita, as despesas e o quanto que o fundo teve de resultado, em outubro e em novembro. E aí, olha o quanto que o fundo distribuiu, beleza? Daí, em dezembro, o fundo pegou o caixa que ele acumulou e distribuiu. Então, isso é muito comum, os fundos terem ali uma reserva acumulada, tá? Para poder pagar dividendos mais altos em alguns momentos. Porque a gente está falando de um fundo que está 100% exposto em CDI, Selic caindo, CDI cai, correção monetária cai, e aí a gente acaba, a gestora tendo ali uma reservinha de caixa, ela acaba usando isso para dar uma suavizada nos dividendos. Então, o mercado estava cobrando forte porque os dividendos aqui estavam caindo, e aí a gestora foi e pagou 12 centavos. Usou um pouco do caixa ali que ela acumulou em outubro, em novembro, tá? Se a gente olha para 2023, a gente vê que o fundo teve uma receita que, melhor, teve um resultado de 133 milhões e distribuiu 127. Ou seja, no ano de 2023, no acumulado, o fundo distribuiu menos do que ele teve de resultado líquido. Quando a gente pega desde o início, o fundo teve ali um resultado de 197 milhões e distribuiu 191. Então, você vê que, a princípio, uma gestão saudável aqui das finanças, tá bom? Então, o fundo ainda conta com uma reserva de 7 centavos por cota, tá? Uma reserva bem interessante, tá? A gente está num cenário de cada vez mais redução de taxa selic, então, esse caixa pode ser usado aí para segurar um dividendo um pouquinho mais decrescente no futuro, tá bom? Então, quando a gente olha aqui, a carteira 100% exposta em CDI, tá? O fundo pretende aumentar a sua exposição geográfica, tende a fazer mais. É, inclusive, um dos planos do fundo, está anunciado no relatório que a pretensão é de expandir mais a exposição geográfica da carteira. O fundo já teve participação em 11 estados, agora está em 13, então, ampliando aí o leque de exposição geográfica. A ideia também é aumentar aqui a diversificação da carteira em termos de participação nos segmentos de agro. O fundo está muito exposto em distribuidora e cooperativa, tá? Então, o que explica esse aumento do dividendo? O uso de caixa. O fundo fez caixa em outubro, novembro, daí usou esse caixa, uma parte desse caixa, tá? Para poder pagar o dividendo de dezembro, tá? Então, a gente vê que o fundo, a princípio, está rodando bem, está fazendo gestão ativa, está conseguindo entregar um resultado bem interessante em relação ao CDI, tá? Tem ali a questão do Cralangiru, que, enfim, está sendo acompanhada, está sendo monitorada para chegar numa solução, tá? Mas o fato é, o fundo, a princípio, está rodando bem, a gestora entende que precisa fazer mais diversificação, tanto geográfica quanto de segmento, diminuir risco climático, diminuir risco de commodity, risco de segmento, tá bom? Então, um pouquinho aí do último relatório do VG, para explicar um pouco essa questão da melhora no dividendo, beleza? Então, fiz um vídeo há mais ou menos um mês e pouco atrás, falando aí da queda dos dividendos, agora fazendo um outro vídeo falando da alta aí dos dividendos, tá? O maior dividendo dos últimos quatro meses. Então, o que é importante aqui? Bom, o fundo fez caixa, usou esse caixa para dar uma melhorada ali no dividendo, algo que é bem comum. E quando a gente olha o acumulado de 2023, o acumulado desde o início, a gente vê que o fundo está distribuindo menos do que o que ele está tendo de resultado, o que é muito saudável. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, espero que tenha ficado claro, tá? Reforça os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo, deixa aí teu like, se inscreve, clica no sininho, se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem no direct lá no Instagram, que daí a gente conversa, beleza? Bom, é isso. Muito obrigado pela tua atenção, nos vemos aí no próximo vídeo. Um forte abraço.